Fala, calma. Deputado Flavio. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu acredito que a nobre deputada que acabou de discursar não deve saber que a igreja católica e as igrejas evangélicas são as entidades que mais acolhem idosos, crianças, aidéticos, não só no Brasil, como no mundo inteiro. A nobre deputada deveria se informar um pouquinho melhor antes de dizer uma mentira nessa tribuna. E gostaria de dizer aqui que se de fato essas mulheres, e não são todas, porque nós sabemos que a bancada feminina é muito coerente, mas essas mulheres que de fato buscam o tal empoderamento, se tivessem de fato preocupadas com as mulheres que morrem por causa de tomar, por exemplo, medicamento abortivo falso, que morrem muitas vezes em portas de hospitais, e eu também não vejo essas mulheres feministas brigando em portas de hospitais. Então, a questão aqui não é religiosa, nobre deputada. Agora, eu estou aqui para falar contra a comissão. A senhora deve estar bem enganada mesmo com relação aos religiosos. A questão não é religiosa. Eu sou contra a formação de qualquer comissão nessa casa. Nós já não damos conta das comissões que estão aí, e mais. Também acredito que a nobre deputada não deve saber desse fato, mas já existe a Secretaria da Mulher, a Procuradoria da Mulher, a Coordenadoria dos Direitos da Mulher, a Seguridade Social e Família, a Comunicação, Direitos Humanos, Comunicação, inclusive eu descobri que a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público também trata da mulher. e Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu sou contra a criação de uma comissão como essa, porque a mulher é tão preciosa que ela é cuidada em todas essas comissões. Ela é cuidada na Procuradoria, na Secretaria. E a mulher que está lá fora, que não são feministas como muitas aqui, a mulher de verdade que está lá fora ralando para sobreviver, ela não quer empoderamento, ela quer ser amada, ela quer ser cuidada, ela quer ser respeitada, quem quer ser empoderada é feminista. Agora a mulher de fato que está sofrendo, ela não precisa de empoderamento, ela precisa ser amada e cuidada. E não venha me dizer que nós homens não entendemos de mulher. Entendemos sim. É que as senhoras muitas vezes não entendem o que é ser amada e acham que essas mulheres também não querem ser amadas como as senhoras. Respeitem as mulheres do Brasil, que querem ser mães, que querem ser amadas e respeitadas. Obrigado, senhor presidente. O nosso morador, deputado Davis Magalhães.